Mary Flora Bell, se coloque no lugar dela por um momento. Quando pequena, a mãe dela, usuária de drogas alcoólatra, não só a abusou, como também tentou matá-la em várias ocasiões, tudo porque não queria ter engravidado. E os tipos de abuso eram dos mais variados. Alguns envolviam agressões físicas, quando Mary simplesmente fazia xixi na cama. Outros ainda eram mais impensáveis, como nas vezes que a mãe dela se prostituía e fazia com que a filha, com cinco anos na época, atendesse seus clientes. Não estou defendendo os atos de Mary nos anos que viriam. Nada disso. Quero apenas que você imagine como todo esse tormento pode afetar o psicológico de uma criança. Nasci em 1957, na Inglaterra, quando a mãe tinha apenas 17 anos. Mary cresceu sem saber quem era o seu verdadeiro pai, mas teve uma figura paterna por um tempo. Bill Bell, que foi preso por assalto à mão armada, quando ela ainda era uma criança. Como se já não bastasse a violência que ela sofria em casa. A região onde Mary cresceu era conhecida pela violência e pelo alto índice de criminalidade. Então, de certa forma, tudo isso serviu como os principais pilares no começo da vida dela. Para você ter uma ideia, antes de cometer seu primeiro assassinato, ela costumava torturar gatos e cães, vandalizava lugares, agredia colegas da escola e teve até um episódio em que ela feriu gravemente um primo de apenas três anos. E você não ouviu errado, não. Assassinato. Em 1968, um dia antes de completar 11 anos, Mary armou uma armadilha para Martin Brown, um menino de quatro anos, filho de um vizinho. Ela e uma amiga, uma menina chamada Norma Bell, disseram que o presenteariam com doces e o persuadiram a ir até uma casa abandonada no bairro. No lugar, Martin foi estrangulado por Mary até a morte. Depois de perceberem que o menino não retornou para casa, os pais dele chamaram a polícia apenas para encontrar o corpo no dia seguinte. Como não havia sinais claros de homicídio no corpo de Martin, as autoridades consideraram o caso como um acidente. Mas a verdade logo chegaria. No dia do velório do pobre menino, Mary ainda teve a tranquilidade de aparecer, quase como se nada tivesse acontecido. Três semanas depois do crime, uma escola foi completamente vandalizada. Cadeiras destruídas, salas reviradas e escritas na parede, indicando que Martin havia sido assassinado. Trabalho de Mary e Norma, e que acabou sendo considerada uma horrível brincadeira. Apenas mais um episódio de vandalismo. E a vida das meninas continuou. Foi então que, em julho de 1968, Brian Hower, o menino de três anos, foi assassinado. E o esquema foi o mesmo que o anterior. Mary e Norma deram a desculpa de doces e levaram Brian para um lugar longe, onde ele foi estrangulado e sofreu mutilações com uma tesoura. Quase como se quisesse deixar uma marca, elas gravaram a letra M no peito da criança, além de terem cortado o cabelo dela e os órgãos genitais. O corpo de Brian foi encontrado no mesmo dia e a polícia imaginou que um pedófilo fosse o responsável pelo crime. Entretanto, logo depois, as autoridades começaram a trabalhar na hipótese de que o serial killer fosse o responsável. Aproximadamente 1.200 crianças da região foram interrogadas e Mary e Norma foram as que levantaram mais suspeitas pela forma com que responderam as perguntas. A investigação apurou que Mary gerou suspeita por estar rindo quando o caixão de Brian saía de casa e por ter perguntado várias vezes se a família sentia falta dele. Em agosto de 1968, Mary confessou os crimes e chegou a ser presa junto com a amiga, alegando que Norma esteve envolvida ativamente nos assassinatos. Só que o júri não acreditou e a considerou apenas uma espectadora dos atos hediondos. Enquanto isso, Mary foi considerada culpada pelos dois homicídios, por ter estrangulado quatro crianças e ainda por ter feito vandalismo no colégio. Ela representava um grande risco para outras crianças e por ter essa atmosfera de perigo a envolvendo, o juiz decidiu condená-la à prisão por um tempo indeterminado. Poderia ser por um ano, vinte ou para sempre. O caso dela precisaria ser analisado recorrentemente para determinar o que aconteceria. Mas definir para onde ela seria mandada não foi uma tarefa fácil. A Grã-Bretanha não tinha experiência de prender garotinhas por assassinatos. Então, surgiu a dúvida. Para onde mandá-la? Uma prisão convencional não era uma opção para uma menina de 11 anos. E, muito menos, instituições com crianças problemáticas. Já que Mary era considerada perigosa demais para ficar no mesmo espaço que elas. Nem mesmo hospitais psiquiátricos estavam prontos para recebê-la. O jeito foi encaminhá-la para uma instituição de jovens infratores, onde, normalmente, eram enviados apenas meninos. Em 1977, quase uma década depois, Mary conseguiu fugir de uma prisão para pessoas adultas, para onde havia sido transferida. Acredita-se que ela tinha feito isso como uma espécie de revolta por gostar da instituição que estava anteriormente e por ter se afeiçoado ao chefe do local, que se tornou uma espécie de figura paterna para Mary. Só que essa fuga não durou muito tempo e ela logo foi capturada. Fato é que esse histórico não a impediu de ser libertada da prisão aos 23 anos, depois de ter cumprido uma pena de 12 anos. Em algum momento do seu cárcere, ela mudou da água para o vinho, muito provavelmente pelos tratamentos que recebeu durante os anos. Uma mudança tão radical que permitiu receber um novo nome para começar uma nova vida, longe dos fantasmas do passado. Na verdade, nem tão longe assim, já que aparentemente, ela voltou a morar na região onde nasceu por um tempo. Quatro anos depois de ser solta, em 1984, Mary deu à luz uma filha. A maior preocupação disso tudo era o seu histórico, que poderia muito bem levar a uma tragédia em algum momento. Mas esse momento não chegou. E a afirmação dela de ser uma pessoa completamente diferente se mostrou verdadeira. A criança cresceu sem ter ideia dos crimes do passado da mãe. Mas de nada adiantou quando alguns jornalistas descobriram onde Mary estava morando em 1998 e foram até a casa investigar. Na ocasião, ela e a filha precisaram ir embora com lençóis na cabeça para evitar qualquer tipo de exposição. Só que essa exposição veio de um jeito ou de outro. Em 1972, a história de Mary já tinha sido tema de um livro chamado The Case of Mary Bell, que era uma espécie de relato das mortes e do julgamento dela. E em 1998, o livro Cries Unheard foi publicado. E foi nele que vários detalhes do passado conturbado de Mary foram expostos. Era uma biografia que utilizou entrevistas feitas com ela, amigos, parentes e profissionais da prisão. Tudo junto para criar um retrato fiel de Mary. Inclusive, foi em Cries Unheard que as histórias sobre o abuso sexual envolvendo a mãe dela foram contadas pela primeira vez. Na época, a publicação do segundo livro gerou um pouco de polêmica porque Mary recebeu dinheiro por ter participado da escrita. Algo interpretado como um criminoso lucrando pelos seus crimes. Mas a esperança dela era apenas esclarecer as coisas, colocar os pingos no Ziz. Na cabeça de Mary, ao contar a história com detalhes, a imprensa deixaria em paz uma vez por todas. Mas isso só gerou a perseguição dos jornalistas que eu te contei anteriormente. Em 2003, depois de vencer uma batalha na Suprema Corte, Mary e a filha receberam o direito de viver em anonimato pelo resto de suas vidas. Não se sabe para onde ela foi ou o que ela estava fazendo atualmente. Apenas que até mesmo a neta dela também deveria ser incluída na ordem de anonimato quando nasceu em 2009. Dizem que algumas vezes na Grã-Bretanha as ordens judiciais que protegem permanentemente a identidade de alguém são chamadas de Ordem Mary Bell. Uma história conturbada, não é? Uma história que mostra as complicações e as várias faces que um ser humano pode ter. É. Agora eu vou trabalhar. Até a próxima, meus amigos. Um abraço.